Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. E como vocês viram o título, né? Faz tempo que eu não trago o quê? Uma brincadeirinha aqui na Zaki Life, né? Ai, parece que a câmera tem um cisco. Ai, tirei. Acho que não piorou não, viu? Que o meu dedo tá podre. Que eu já fiz há muito tempo, acho que eu só fiz... Eu acho que eu fiz uma completando a música. Foi uma completando a música? Ou não, era uma palavra, uma música. E eu fiz também algumas perguntas, não foi? Isso faz muito tempo, acho que foi ano passado, viu? Aí eu disse, ah, eu vou fazer um completa a música. Eu vou pensar uma música na hora, que eu não pensei em nada agora, tá? Vou pensar uma música na hora. Vou jogar no chat geral. A primeira pessoa que apertar... Que apertar não. Que acertar, eu vou dar um presente. Porque você sabe que eu sou filho do Dandovac Life e tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Então, antes do vídeo começar, eu peço a vocês me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, no meu Instagram, no meu TikTok e no meu Twitter que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. Ai, eu vou fazer um teste. Então, ó, no começo aqui eu tô gravando com o meu iPhone que eu gravo. Essa câmera linda que foca. Aí, dessa vez, eu vou gravar pelo meu Motorola, pela minha bomba, pelo meu Pocket. E vou jogar pelo meu iPhone, né? E vocês vão comentando aqui embaixo qual vocês preferem. Se vocês preferem... Ó, a introdução eu tô gravando com o meu iPhone. Se vocês preferem que eu jogue pelo meu iPhone e grave pelo meu Motorola ou que eu jogue pelo meu Motorola e grave pelo meu iPhone, igual eu sempre faço, entendeu? Porque eu sei que dá muita qualidade de diferença na câmera, principalmente. E também, principalmente, na tela do jogo. Ah, eu não sei qual fica melhor. Vocês vão comentando aqui embaixo. Que, às vezes, nem eu sei qual é o melhor, entendeu? Não sei se eu boto a câmera, se eu tiro a câmera, eu não sei. Mas já vão assistindo esse anúncio aí pra comprar uma câmera e jogar pelo meu iPhone e não ter nenhuma dessas pra gastar. Vamos aqui começar já a ter novidades. É a nova oferta VIP do Festival. Desbloqueio o solo ação do Festival e acesse todas as áreas. Essa nova oferta proporciona a você um par de asas derlubrante e leva você ao nosso lugar mais exclusivo. A saída VIP Epic. Aproxime-se dos artistas e descontra-se neste local secreto. Destaque se dá multidão em torno a esse festival inesquecível. Então, se eu ver o que hoje, eu não quero. E tem coisa na caixa misteriosa que eu ainda não vi. E nem fiz vídeo. Não quero ver, não. Porque talvez eu faça um vídeo depois. Não sei se vocês comentaram muito aqui embaixo. Pra eu abrir caixa misteriosa, eu abro. Vamos ir pra que o que importa, né? Eu só tenho seis amigos online. Porque eu gravo meus vídeos em 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E não tem ninguém online nessa hora, não. Tô sendo a turma do Cocó-Ricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, cantando rock rural, Cocó-Ricó. Ai, vamos pra onde? Tem um monte de coisa nova. Vamos pra rua Cassia Drive. Ou pra o... Vamos pra União, que as coisas acontecem na União. Eita, que eu cheguei, viu? Eu cheguei. Ai, ai. Mas não quero ver as minhas mensagens, não. Acho que a internet não tá muito boa, não. Oi, gente. Ai, ninguém tá me respondendo mais, não. Vou sair daqui, viu? Ninguém tá me dando um oi. Eu não quero, não, viu? Ninguém quer brincar comigo. Quem é essa doida aqui? Nossa, que legal. Ela é a Melanie Martins. Ai, gente, ninguém tá me respondendo, não. Não vou perder tempo, não, viu? É a minha internet que tá rindo, que tá aparecendo esse relógio. Não sei, eu vou ir pra... Pra rua Cassia Drive. Eu só queria gravar uma brincadeira. Só queria dar presente. Oi, gente. KKKKKK. Eita, alguém me reconhecer? Alguém vai me responder aqui? Obrigado, Naila. Quem é essa doida aqui que tá dançando? Não acredito. Ainda bem que tem gente que me conhece aqui, viu? Fazer uma brincadeira. Cara, eu sou tua fã, Naila Evil. Vamos brincar. A minha internet tá muito boa, não, viu? Tava um ano pra mandar mensagem. iPhone? Você me prometeu que não ia acontecer nenhum problema. Oh, era melhor no meu pocket. Vou colocar uma letra de música e vocês continuam. Que música eu vou colocar agora? Vamos colocar uma fácil, vamos. Você é Mendes Show. Vamos ver se vamos acertar aqui. Vocês aí de casa já sabem, né? Essa música. Tá Naila burra. Se tiver hipoclon na internet, eu não vou brincar mais não, viu? Que aqui é sem Google, sem Braille. Ninguém sabe a música. Eu não vou... Ninguém sabe. Que legal, não quero mais brincar. Que música estão agora? Que ninguém acerta nada aqui, né? Ah, agora vai ser um outro quadro. Vou botar uma palavra pra onde é que eu vou botar uma música. Porque ninguém tá sabendo as músicas que eu tô colocando não, viu? Pronto, todo mundo aqui deu ok. A outra caiu ali, mas ele se levantou. Todo mundo deu ok. As duas pessoas deram ok já nas coisas. E agora eu já posso falar a palavra aqui no chat. Joguei aqui a palavra, já estão digitando. É, já acertou aqui. Colocou, já acertou. Já vai ganhar um presente. Caut ou alguma coisa. Que versão é essa? Não conheço essa versão não. É versão remix. Mixado, estende de remix, né? Ah, eu tenho que no caso aceitar, né? É, vamos aceitar. Porque a gente vê alguma coisa da loja. Porque aqui nessa aba de presente... Era pra que nessa aba de presente dá pra dar algum item, né? Assim mostrar você tem mais receita. Mas só dá aquelas coisas que ninguém vai querer. Vou dar a coisa mais barata aqui. Eu não tô com muito dinheiro, não. Como vocês tão vendo ali em cima, eu não tô com muito dinheiro, não. Pra tá gastando, não. Vamos dar essa roupa aqui. Que eu já tive a impressão que eu já vi essa roupa aqui no Ava Clamp. Mas tá dizendo que é nova. Então, se é nova, eu não vou duvidar, não. Cadê? Agora tem que procurar aqui o nome. O nome dela é personalizado. Então, tem que aparecer aqui em cima, viu? E se não aparecer? Ah, apareceu. É por ordem alfabética agora. Vamos dar. Êêêê! Pronto, ganhou uma asa. Brincadeira. Que eu não tô comprando asa nem pra mim. Vamos colocar outra palavra. Triste. Que a primeira música de terá triste com o té. Você me deixa triste, triste com o té. E essa palavra aqui, amor, tinha tanta música. A gente tinha... Cabe até três peteadeiras. Cabe um guarda-roupa. Cabe uma peteadeira. Cabe até o meu. Amor, é essa música. A música ficou triste, gente. Que eu acho que não... Que eu coloquei triste. Eu acho que não perceberam que era pra colocar alguma música. Não, já tão perdendo uma asa, viu? Que aqui, assim, é asa, é curso de animação. E já tão botando eu num A ali, ó. Dançando. Eu não quero não, viu? Que essas mãos de Covid. Botei agora que tão aparecendo tudo no vídeo. Agora vão passar mal. Vira sua mente com o meu corpo pessoal. Música ficou triste. É, gente. Música ficou triste. Pra ninguém tá acertando. Eita, aquela outra começou ali a dançar. Que tinha uma menina aqui, uma doida. Que quando eu cheguei, ela tava dançando até agora. Mas eu acho que ela saiu da sala. Acho que ela cansou. Acho que a perna dela deu uma câimbra. Ah, lembrei uma. Ah, não. Já ganhou o prêmio. Naila vai ganhar todo o meu dinheiro. Só pode. Que ela tá unida que tá mexendo atenção, viu? Ave Maria, tão me botando pra cima e pra baixo. Uba, uba, uba. Ah, e vamos que tá uma zoa nesse vídeo. Ninguém me respondeu direito. Naila vai ganhar todo o meu dinheiro. Não tem problema, não. Ah, ela tá usando uma roupa nova que eu dei. Ah, não. Não é essa roupa nova que eu dei, não. Eu vou pedir de volta a Naila essa roupa. Quando vem assim, é essa roupa. Não, mas essa não. Era um macacãozinho. Mas essa parece, né? Ah, ela ia tratar com essa roupa que eu amo. Ah, não. Eu pensava que era aquele conjunto de roupa que eu usava. Mas uma parte de cima e uma de baixo. Saudade e palavra triste de se dizer. Quando a gente perde um bem-querer. Que música de Xenobio é essa, hein? De Hiroshima e Nagasaki. Um em Nagasaki, só se for, né? Um na Deep Web. Porque eu nunca escutei essa música, não, viu? Comenta aqui embaixo se vocês conhecem. Porque eu mesmo não conheço, não, viu? Eu não sei, não. Olha essas doidinhas. Serão que você rebota que vocês vão me gabelando. Eu não vou dar mais presente, não, viu? Vou dar presente só no próximo vídeo, se vocês quiserem. De mais, que eu faço outra brincadeira aqui. Pra dar presente pra vocês, valendo prêmios. Valendo um asa dessa vez, viu? Asa e conjunto de animação. Ah, então mandando um beijo. Vamos dar um beijo pra... Quem é essa doida aqui, hein? Queen bandida. Um beijo pra Queen, um beijo pra Naila, um beijo pra Daya, um beijo pra Kulen, Chloe Kulen, um beijo pra Elektra, que tava aqui. Também pra quem que tava aqui? Quem tava aqui, que tava aqui no começo? Eu acho que era uma Amanda, né? Não, era... Ah, eu não sei, né? Mas de três movimentos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram disso, eu gostei. Compartilhe isso com os seus amigos que gostam. Essa brincadeira nova que vale prêmio. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais. Essa brincadeira que vale prêmio nova que em lá. Se inscreva no canal se vocês são novos. Assista nos anúncios e pode dar uma ajudada. Me sigam no meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok que tá aqui na discussão. Comenta se você conhece essa última música, que foi triste, porque eu não conheço não, viu? Eu nunca vi na vida essa música, não. Então comenta aqui embaixo também. Se você foi uma dessas pessoas aqui, um desses avatars que tava aqui na sala comigo. Então um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de comentar muito, muito, muito mesmo. Se vocês querem mais esse tipo de brincadeira, se vocês querem que eu chame alguém pra um quarto, tipo um apartamento, que aí só fica duas pessoas. Não sei, vocês comentam aqui embaixo o que eu faço. Então um beijo e até o próximo vídeo.